Ouvinte e seguidor da Rádio Polio Esportiva, meu nome é Gabriel Farias e vamos falar sobre a NBA. Temos vida, temos esperança. Esse é o mantra do Miami Heat após vencer o jogo 5 das finais da melhor liga de basquete do mundo. Primeiramente, temos que nos retratar e comentar sobre o jogo 4, já que não dedicamos um vídeo a ele. Antes da partida da última terça-feira, Ban Adebayo surpreendeu e foi listado como titular após perder os jogos 2 e 3. Mas o esloveno Goran Dragic não conseguiu passar em seus testes e promoveu uma das cenas mais marcantes das finais de 19 e 20, ao ser carregado pelas lágrimas no banco de reservas e não atuar. Com Adebayo em quadra, o Heat conseguiu fazer o jogo mais equilibrado até então na série. No primeiro tempo, o time contou com resquícios daquele Jimmy Butler que havia marcado um triplo-dúplo de 40 pontos na partida anterior. Foram 13 pontos para Butler em 7 arremessos, melhor marca na ida para os vestiários. Sabendo que se não diminuísse o ímpeto do camisa 22 seria muito difícil haver o tão sonhado 3x1, o Lakers mudou a estratégia e surpreendeu ao enviar Anthony Davis, e não LeBron James, para marcar Butler. Com lateralidade para marcar o drible de Butler, força para impedir a jogada de costas que destruiu quem teve os call-up-up no jogo 3 e a altura para contestar arremessos, Davis limitou o Butler a apenas 9 pontos em 10 arremessos nos últimos 24 minutos da partida. Sem o seu melhor jogador para decidir, o Heat ficou perdido e acabou derrotado por 6 pontos. Pronto, Lakers campeão, certo? Bom, ter o único homem que conseguiu liderar seu time e reverter uma desvantagem de 1x3 nas finais do seu lado e entrar no jogo 5 com a camisa preta invicta de Kobe Bryant construíram a narrativa perfeita para o título californiano na última sexta-feira. LeBron James e Anthony Davis entraram com o ímpeto necessário para encerrar a série em 5 jogos e levantaram o Larry O'Brien, somando 68 pontos juntos. Sabe quantas vezes essa dupla perdeu quando somou ao menos 60 pontos? Apenas uma. Mas não, não estamos aqui para anunciar o título do Los Angeles Lakers, mas sim a sobrevida do Miami Heat nas finais da NBA. Jimmy Butler foi sensacional novamente, com 35 pontos, 11 assistências e 12 rebotes. Nos últimos minutos, com o jogo apertado, foram 11 pontos para Jimmy e apenas 5 de todo o Lakers. Desta vez, LeBron saiu leso com 40 pontos e 71% de aproveitamento, além das 6 bolas de 3 pontos. No lance que poderia ter dado o título, assim como Michael Jordan fez múltiplas vezes com John Paxson e Steve Kerr, LeBron passou para Danny Green, que perdeu um arremesso livre para 3 pontos. No rebote, Markith Morris lembrou J.R. Smith nas finais de 2017 e 2018, e não sabia que o time não tinha mais tempos para pedir. No susto, tentou um passe para Davis e jogou a bola pela linha de fundo. Davis torceu o tornozelo no início da partida, atuou por 42 minutos, mas estava visivelmente incomodado com a lesão. Pelo hit, Duncan Robinson foi letal na bola de 3 pontos, acertando metade do número total do time. Foram 7. Crowder, Adebayo, Hill e Nunn fizeram ao menos 11 pontos cada e somaram para 50. Tirando LeBron e Davis, o restante do Lakers somou 40. A defesa de Anthony Davis em Jimmy Butler não foi mais surpresa, mas ainda foi um pouco efetiva. Mais uma vez, na reta final, o Lakers não conseguiu encaixar a sua marcação, e acabou deixando Markith Morris marcando Jimmy Butler durante os momentos decisivos. No pós-jogo, reclamações contra a arbitragem para Frank Vogel, Jimmy Butler estenuado na sua coletiva, e James confortável com a decisão de confiar em Danny Green para o arremesso do título. Fato é que teremos jogo 6 no domingo e mais um vídeo na segunda. Encontro marcado? Rádio Poliesportiva, a rádio de todos os esportes.